. 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 Tem o que tem de melhor. Tem o que tem de melhor. Metade do time do Grêmio está no departamento pítico. Eles estão com o time de reserva. Desde o goleiro. O que tu diz? O Cruzeiro? Eu acho que os dois são com o time de reserva. O Cruzeiro está com o time de reserva. Sim, o Rafael no gol. O Cruzeiro está com o time de reserva. O Grêmio está muito mal mesmo. Isso aí tem que considerar esse aspecto. Isso aí tem que... Isso aí é melhor. Jogando o Arthur. Jogando 13 minutos de jogo. O Grêmio não está bem. Sabe que eu estava lá no Beira Rio agora aquele dia...